E atenção, você tem algum vizinho que cria algum animal, galinha, cavalo, boi, enfim, esses animais que geralmente a gente encontra na fazenda, no rancho. Bom, esse tipo de criação é irregular aqui em Três Lagoas e, aliás, proibida segundo o decreto municipal da cidade. Acompanhe na reportagem da Tatsimon. É proibida por lei a criação de alguns tipos de animais no perímetro urbano de Três Lagoas. Mas mesmo sendo ilegal, a Vigilância Sanitária recebe, em média, 10 denúncias desse tipo de irregularidade a cada mês. 15 notificações foram registradas somente neste ano. A criação de galinhas representa mais de 70% das queixas registradas. É o que explica o coordenador de Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan. Hoje, nossa legislação municipal não permite a criação de animais em zona urbana, somente na zona rural. E nós temos aqui muito problema com criações de animais, principalmente aves, que são as galinhas, que as pessoas têm muito aqui no nosso município. Também temos muita denúncia de cavalo e algumas denúncias de porcos, que são suínos. Depois que vocês vão fazer as autuações, para onde esses animais são levados? Esses animais nós não apreendemos eles. Nós chegamos na casa da pessoa, ela tem um prazo para retirar aqueles animais. Ela não cumpriu o prazo, isso pode virar uma multa. Ou ela cumpriu o prazo, aí a notificação é cancelada e ela não toma essa multa. A criação de animais, como galinhas, cavalos, porcos ou qualquer bicho que possa trazer algum risco à saúde da comunidade, é proibida no perímetro urbano de Três Lagoas. São esses animais, inclusive, que podem piorar o cenário já em alerta de casos de leishmaniose na cidade. Além da criação, engorda e confinamento de animais que possam causar incômodo aos vizinhos e a poluição do meio ambiente, ou ainda risco à saúde das pessoas que moram por aqui, são também proibidos na área urbana de Três Lagoas. Pela nossa legislação é proibido. A pessoa pode ser autuada e ela vai virar uma multa. Essa multa, se ela não pagar, ela vai para a dívida ativa. Se ela for reincidente, ela pode até ser denunciada no Ministério Público para tomar outras medidas cabíveis nesses casos. E são os bairros mais antigos de Três Lagoas que mais aparecem no ranking das denúncias. Nós temos muitas denúncias na Vila Nova, nós temos também no Paranapungá, Guanabara, São Carlos, Vila Aro. Essas nós temos muitas denúncias e a gente vai e comprova que são verdadeiras as denúncias. O mau cheiro vindo desses locais é uma das principais queixas de quem denuncia. Seria, seria. Eu mesmo reclamava. Eu mesmo ia reclamar se tivesse. Tem que denunciar, a gente tem que denunciar que faz mal para a gente própria, né? Para a família da gente, faz mal esses bichos. Está proibido, né? As pessoas criarem. Tem gente que acaba criando, mas é proibido, né? Às vezes a pessoa está sabendo que não é para criar, mas às vezes acaba criando, né? É também um risco para a gente, né? Porque está proibido, né? Criar galinha. E pode transmitir doenças, né? Mesmo porque pode transmitir a própria leishmaniose. É, também. Maus tratos e condições higiênicas precárias de quem possui animais domésticos, como cães e gatos, também incomodam os vizinhos. Só que neste caso, a denúncia é feita em outro lugar. Quando é condições de maus tratos, por exemplo, a pessoa liga na denúncia que a casa está bem suja, que o cachorro não está em condições. Aí essa denúncia é feita no meio ambiente e o veterinário do meio ambiente vai, ele constatando maus tratos, ele apreende o animal e a pessoa é autuada. Música Música Obrigado.